E aí pessoal, beleza? E bem-vindos a mais um episódio do Let's Play de A Link Between Worlds! Neste episódio, na verdade não é bem um episódio de A Link Between Worlds, porque agora nós vamos fazer simplesmente os preparativos para o final. É, eu não pensava que eu ia precisar pegar todos os mai-mais, mas você consegue uma coisa muito importante quando você pega todos os mai-mais. E eu falei assim, cara, eu acho que é mais satisfatório eu acabar o jogo inteiro mesmo, do que ficar... Do que, né? Do que... É melhor acabar o jogo 100% que dá aquela satisfação maior, né pessoal? Então vamos lá! Aqui tem o nosso primeiro mai-mai, por exemplo aqui, entendeu? Estou alto! Mai-mais! Sensor Stingling! Algo do tipo... Fadas! Meu sensor mai-mai! Tá aqui, senhor... Ah! Ah não! Start! Mai-mai! Dez! Out! Out! Não tem nada de importante aqui, porque eu já tenho todos os perdados de corações e todos os dinheiros. Estou falando que o sensor mai-mai está muito forte hoje, porque olha só isso. Opa! Sensor mai-mai! Cadê? Cadê? Eu consigo... Ahá! Mai-mai-mai! Aqui você está, mai-mai! Venha cá! Eu sei, eu sei que você está por aqui, mai-mai! Não tente me enganar! Yeah! Au! Parem! Parem! Ó! Achei! Eu estava vindo aleatoriamente pra cá! É como se eu já soubesse que eles estivessem aqui! Hum! E eu não sei como eu não peguei este mai-mai! Yo! Yo, mai-mai-san! Yeah! Olha só para a tela de baixo, pessoal! Nós já temos três áreas com zero e o jogo é bom, mas não tem essas partes que eu prefiro a Link to the Past nesse... Olha só! Eu chutei essa daqui, hein! Eu não sabia desse! Verdade! Meu Deus! Tem um mai-mai aqui! Que incrível! Venha cá! Como eu esqueci de você, cara! Você estava tão aparente! Opa! É impressão minha ou eu estou ouvindo um mai-mai? Huh! Mai-mai! Mai-mai! Nunca! Nunca! Eu sinto cheiro, pessoal! O 3DS tem um sistema de cheiro, entendeu? Ele faz você... Ele solta um cheiro, assim, de peixe com peixe milaniza. Eu vou deixar para você depois. Eu vou pegar você depois, mai-mai. Antes disso, eu tenho que pegar os seus amigos que estão aqui. Venha cá! Pare de chorar no meio do mar! Meu Deus! Quanta gente! Mai-mai! Volte aqui! Eles desapareceram! Meu Deus! Ué, cara! Porra! Uou! Ó! Yeee! Não pedi... Eu não poder... Eu... Não sei mais falar, mas... Eu falei... Não! Sua vida vale muito mais que isso agora! Então eu pedi mais! Eu gosto de eu fazer isso! Porque eu comento as coisas até quando eu estou sozinho! Eu não falo sozinho, né? Cadê? 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 Achei! Achei! Ó! Então... Dá licença, senhor! Você e um dos seus irmãos estavam tentando me matar! Mai-mai! E ninguém agora vai me amedrontar... Com a minha mente... Eu procuro... Mai-mai... Aqui... Dinheiro... Eu sinto o Mai-mai aqui... Não pense que pode esconder de mim! Posso pressentir... Eu pressento... Eu pressento... Não se esconda de mim, Mai-mai! Essa cadeira está muuuito... Mas muuuito... Mas muuuito... Mas muuuito... Acabamos com o universo da escuridão! Hora de procurar pelo mundo das luzes! Você não pode fugir de mim! Então... Existe uma regra que eu imaginava... Eles não se escondem dentro de coisas... Mas não... O Mai-mai... Não era nessa caverna aqui... Eu pressenti o Ki dele errado! Mas um dos Mai-mais... Alguns deles... Alguns... Eles gostam de se esconder dentro dos lugares! Eles são os filhos da mãe mesmo! Porque... Eu não acho que eles deveriam se esconder dentro de coisas! Onde eu tenho que matar inimigos! E vim aqui! Eu posso passar por dentro de algum lugar... Para subir para o lugar onde ele está! Mas nunca... Nunca! Eu deveria entrar dentro de uma caverna... E esperar encontrar o Mai-mai, cara! Árvores! Árvores geralmente é um lugar bem... Provavel que tenha algum Mai-mai! Olha só! Crama! Ui! Oh, meu Deus! Ai, meu Deus! Isso foi bem surpresa, hein! Muito obrigado, Mai-mai! Rá! 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 Dá pra comprar quantos jogos Na Steam Em promoção Eu consigo sobreviver Ainda mais porque tem um mai mai Aqui nessa árvore Galinha Vamos voar um pouquinho Valeu galinha Eu queria essa pedra Na verdade eu queria um mai mai É claro que ia ter um aqui No mundo da escuridão tinha um Sabia que tinha um cheiro de mai mai por aqui Venha cá Não adianta eu cheirar agora Encontrei você Mais nove Não Pense que pode escapar Tinha um aqui também que por incrível que pareça eu perdi Cara Eu acho que é porque Aconteceu aquele negócio que eu perdi o save do jogo Ah é Se você volta aqui a primeira vez E fala com ela depois que você salva a Jalen Ela fala assim Oh então ela virou uma sábia Nossa que legal Essa menina era tão burra Agora ela é tão esperta Porque ela é uma sábia Interessante né Ok pegamos o mai mai Não tem Como Se esconder De mim Eu sei de tudo Mai mai Eu sei de tudo Vocês vão ver Essa pedra Brilhando aqui né Geralmente você fala assim Uma pedra brilhando Eu geralmente corto ela E vou embora Mas não Essa pedra tem um mai mai Essa pedra tinha um mai mai Eu juro que isso ia acontecer de novo Enquanto eu estiver Subindo aquela torre maldita Eu vou ficar Puto Por que você deve se esconder Em um lugar tão difícil assim Mai mai Por que Por que Só me responda Essa pergunta Por que você Se esconde Em um lugar não tão óbvio Hein Ótimo Temos 100 mai mai Pessoal Conseguimos todos Yey Agora vamos voltar pra minha casa E vamos dar upgrade Em todos os meus itens E vamos agora fazer A última O último andar ali Como um bônus Desse episódio Tenho certeza que Foi o que Mais ou menos Uns Uns 10 minutos Pra mim capturar Todos os mai mais Em termos de vídeo Porque aqui eu demorei Pelo menos umas meia hora Né Whatever Eu tenho todos Ok beleza Venha Boomerang azul Cajado de fogo Mais fogo Como assim Como assim Como assim Não tá dando upgrade Nos meus itens Ah Entendi Eu entendi Eu ainda não comprei Todos os itens É verdade Meu Deus Martelo espinho Bomba maior Uau Cajado do vento Virou o dobro Do cajado do vento Não 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 O volume ficou alto Também ao mesmo tempo Ah O que? Ó Nós aprendemos alguma coisa Com a nossa master sword Ela atingiu o poder máximo Então aqui nós temos Os triple boomerangs Que nós podemos jogar Eles são bem rápidos E jogamos ele em sequência É muito bom Cajado do fogo aumentado Que não faz tanta diferença O negócio só vai mais longe É As bombas maiores Eu acho que elas Têm uma explosão maior Óbvio Cajado do vento Acho que dá dano agora E O martelo Aqui Agora eu acho que se eu segurar ele Ele fica maior Não É Só faz um negocinho Mas Não é tão assim Mas enfim Conseguimos pessoal Conseguimos todos os itens E é claro Yeah Isso aqui vai ser muito legal Pra gente usar no coliseu Então Eu encontro vocês Quando eu estiver lá na frente Ok Ok Por pedidos Por pedidos não né Mas Também por pedidos Mas Porque eu mesmo Falei assim Ah Eu acho que é bom Eu fazer esse negócio aqui Então 50 andares Pessoal Sabe quanto tempo Isso aqui leva? 20 minutos Eu vou É Eu não sei Eu acho que esse vídeo Vai ficar gigantesco também Só por causa disso Então vamos lá Já Tchau 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 Intervalo Então, de 10 em 10 andares mais ou menos Eles vão jogar uma sala dessas aqui pra você Onde você pode recarregar os seus corações de boa Porém, conforme você vai passando Eles vão ficando mais escassos Então, aproveite essas salas As salas onde você descansa um pouco Música 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 Yes Acabei Acabei, entre aspas Uh Isso demorou Quantos minutos mais ou menos, eu não sei Mas dinheiro, muito dinheiro Só olha minha contagem de Rupees Sério, gente 5.400 Meu sonho não era um sonho Era verdade Caraca, mano Quase morri Mas eu devo dizer que Esse giro fodelão É realmente fodelão Foi 10 minutos só, cara Uau Ok Então nós ganhamos a lanterna A super lanterna Que o ataque dela está 8 vezes mais forte E é equivalente a nossa Master Sword É, mas é uma bosta Tipo assim, né Pra que eu vou querer essa lanterna, cara Mas tudo bem Então é isso que você ganha Se você passar os 50 andares Se você Passar mais uma vez Que eu vou fazer isso, né Você consegue outro item Especial Que no próximo episódio a gente vai ver Então eu vou Eu já salvei aqui Eu não estou mais nem aí Esse episódio vai ficar desse jeito mesmo Então é isso aí, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou do vídeo Clique no gostei Se inscreva no seu favorito E deixe um comentário Eu espero que esse vídeo Não tenha ficado tão longo, né Não ficou longo, né Pedro do futuro Não esqueça de seguir a página Do Facebook e do Twitter Que é lá onde eu posto Todas as atualizações Dos meus vídeos e tudo mais E é isso aí Eu estou congelado É isso aí, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Obrigado por assistir E até o próximo episódio No próximo episódio Nós vamos para a reta final Verdadeira desse jogo Au Tchau Tchau Eu estou morrendo já Esses bichos estão chatos Tchau Até o próximo episódio Bom Eu não tenho mais nada Para fazer com os dinheiros Então Alô É Não tem nada para fazer Não tem nada para fazer Isso me cuir Para Estou precisando Não tem nada para fazer 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 Não sei Se você te dá dinheiro Para você não sai Não sei Não sei Não sei Não sei Música Agora mais um pote pra minha coleção. Oh yeah! Eu sou Máscara de Majora. Cadê Majora's Mask pra 3DS? Onde está? Por que? Por que? Por que? O que acontece? Grrrr!